Pergunto ao meu coração, ele irá me dizer o que o amor escondeu. Nas lutas tão desiguais, mentiras, verdades, porquês, quem um dia irá saber? Fui tentar descobrir os caminhos do coração e me perdi, me envolvi. Hoje sei que o amor vence tudo e dele sou um aprendiz, um amador. Pergunto ao meu coração, ele irá me dizer o que o amor escondeu. Nas lutas tão desiguais, mentiras, verdades, porquês, quem um dia irá saber? Fui tentar descobrir os caminhos do coração e me perdi, me envolvi. Hoje sei que o amor vence tudo e dele sou um aprendiz, um amador.